É, galera, voltamos aqui. Não sei onde a gente está agora, hein? Falei que ia chegar, estamos chegando. Dá uma olhadinha a subir. Muito show. Vocês vão ver junto comigo a visão que a gente tem aqui de cima dele, ó. Isso. Preparado, galera? Vamos lá na pontinha já pra discutir junto, então, hein? Então, olha o Vizu, olha o Vizu do Rio de Janeiro. Lagoa, Rodrigo de Freire, Jorca, Paulo Cristo, show, né? Vem do lado de calda, Maracanã, Ponte Rio-Niterói. Maracanã, lá. Maracanã, a ponte, tá só o pão de açúcar, né? Então, vamos pegar o pão de açúcar pra vocês também curtir. Muita gente tá curtindo aqui, galera. É muita gente. Impossível chegar até lá. Mas olha aí. louco, né? Descei lá pra chegar perto pra vocês. Vamos lá, vamos lá rapidão. Ainda chega lá, aproveita e vê o que faltava pra discutir aqui, pra gente. olha lá, olha lá. agora o Maracanã, toda a região lá de caldo, viu? Repetiram? Então, beleza. Depois a gente vem lá direto do tambódromo daí. Tambódromo ali, não, né? Da poteose pra o show do diante do proa. Beleza? Fica mais, galera. Fica com a imagem do Cristo aí pra encerrar. Fica mais, galera.